Ó, fala deles. Durante sua aventura, você encontrará um Pokémon lendário, Curaidon e um Miraidon. E ele se juntará a você na sua jornada. Ó lá! Vai se juntar na nossa jornada, então é cedo. É cedo que a gente vai encontrar o lendário. É bem cedo, provavelmente o primeiro evento do jogo. Curaidon e Miraidon são cheios de mistérios e dizem ter um poder que supera o de muitos outros Pokémons. Será que a gente usa eles em batalha? Eu acho que não, né? Parece que Curaidon e Miraidon têm ainda mais formas. Provavelmente a gente só usa eles em batalhas quando zerar. Eu chuto, né? Aí vai ter mais formas do que as que já descobrimos. Esses Pokémons são capazes de mudar suas formas para melhor adequarem ao que estão fazendo e o terreno que estão viajando. É automático a mudança, né? Tipo corridinha de GTA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.